A gente já falou aqui no canal de leasing e de preço de avião em tempos normais. Mas em tempos de pandemia, quanto será que custa um avião, hein? Saudações, aeronáutica. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E a lojinha do Aviões e Músicas, hein? Ficou linda, né? Visite lojadoaviõesemusicas.com.br e veja os produtos incríveis de aviação e de viagem que tem lá. E dá pra colecionar, hein? lojadoaviõesemusicas.com.br Pois é, moçada. A aviação já passou por muitos momentos complicados. Choque do petróleo nos anos 70, Guerra do Golfo nos anos 90, 11 de setembro nos anos 2000. Mas da última vez que uma pandemia atingiu o mundo com tanta força, foi lá em 1918, 1921. A aviação ainda estava engatinhando. Quase todo mundo que viajava ia de navio. E o transporte de passageiros pelo meio aéreo era ainda muito principiante, estava muito no início. Dessa vez, um século depois, foi completamente o oposto. A aviação teve papel primordial em espalhar o vírus pelo mundo. Em questão de horas, pessoas infectadas lá na China, estavam do outro lado da Terra. E após varrer a Europa, o vírus chegou até as Américas, de maneira devastadora. Como o único meio de contato físico, seguro e rápido, entre diferentes partes do planeta, a aviação hoje tem uma relevância enorme na nossa sociedade. Praticamente, sequer existem alternativas para alguém que precise trabalhar, ou visitar um parente, ou mesmo apenas passear em outro continente. Ou vai de avião, ou não vai. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Como diz o tio do Homem-Aranha. Na verdade, não o Homem-Aranha, né? O Peter Parker. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Afinal, se a gripe espanhola viajava a 20 nós em navios, a Covid-19 veio 20 vezes mais rápida, e usando muito mais gente. E mesmo descontados os avanços científicos que conseguem manter as taxas de letalidade comparativamente mais baixas, a tragédia humana é impossível de ignorar. E aí, justamente a aviação, que nos integrou de uma maneira que nenhum outro meio de transporte jamais conseguiu antes, acabou se tornando uma das maiores vítimas da pandemia. Os países restringiram suas fronteiras, e em poucas semanas, o tráfego aéreo de passageiros despencou. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de passageiros em meados de maio no mundo estava equivalente aos números de 1986. Sim, era o ano em que Top Gun, o primeiro, chegava aos cinemas. E claro que isso foi um tremendo golpe para as companhias aéreas, afinal agora eles têm aviões caríssimos parados. E avião, vocês sabem, né? Só dá lucro quando tá voando. A gente falou aqui no episódio 549 sobre leasing. E lá a gente viu que cerca de metade da frota mundial não pertence às companhias aéreas propriamente, mas a empresas de leasing. Então vamos relembrar aqui as vantagens de se ter o próprio avião e as vantagens de se ter um avião sob contrato de leasing. Bom, quando você tem o seu avião, todo o seu dinheiro tá empatado nele. Imagine o avião como um apartamento e a receita das passagens como se fosse um aluguel. É como se você comprasse um apartamento pra alugar. Se o apartamento custou 100 mil e você consegue mil de aluguel por mês, vai levar 100 meses pra compensar o seu investimento. Já no leasing, mal comparando, você ganha dinheiro em cima de uma coisa que não é sua e usa esse dinheiro pra pagar o aluguel. Então digamos que você pega esses 100 mil e aluga 100 apartamentos de mil reais ao mês. E então faz a sublocação para terceiros por mil e dez ao mês. Agora você está ganhando 10 vezes 100, ou seja, mil reais por mês na diferença da receita. Isso funciona muito bem no mercado aquecido. Como a gente viu no episódio 585 sobre quanto custa um voo, em cerca de uma semana de voo, o avião já gerou receita suficiente para pagar o seu leasing no mês. Mas num momento como o que a gente está vivendo agora, em que 17 mil aviões de passageiros chegaram a estar parados ao mesmo tempo, a coisa desanda e desanda rápido. Imagine aqueles 100 apartamentos que você alugou e não tem ninguém pra quem você sublocar. É mais ou menos isso que está acontecendo com as companhias. Elas têm o leasing pra honrar, mas os aviões pararam completamente de gerar receita. E eu não vou nem entrar no mérito dos custos de estocagem, manutenção e depreciação desses bens. Já quem tem o próprio avião quitado está numa situação menos pior um pouco. Além de não precisar gastar com leasing, pode vender aquele avião pra fazer caixa. Como você, no exemplo do apartamento, se ele é seu e ele está desocupado e você precisa de dinheiro, você vai lá e vende. Já os alugados, se você devolver antes do final do contrato, vai pagar uma multa pesada. A mesmíssima coisa acontece com os aviões. E esse é um dos motivos pelos quais muitas companhias estão preferindo manter os aviões parados do que devolvê-los pros leçores. E a bem da verdade, a coisa está tão feia que mesmo as empresas de leasing ficam inseguras de cobrar os aviões de volta. Afinal, eles vão arrumar clientes aonde se o mundo todo está passando por isso, né? É melhor aliviar a vida dos clientes que eles já têm do que arriscar ficar sem nenhum cliente. Outra questão que envolve escolher entre leasing e ter o próprio avião tem a ver com os custos daquele avião. As empresas que têm frota própria geralmente possuem aviões mais antigos, que são baratos de comprar ou que já tiveram seu valor totalmente desvalorizado. O lado ruim é que eles costumam ser menos eficientes e seus custos de manutenção mais altos. Mas se um avião voa mais de 300 horas por mês, vale mais a pena fazer um lease de um avião mais novo e eficiente, pois a economia com combustível e manutenção vai compensar o investimento mais alto no modelo propriamente dito. A pegadinha fica mesmo por conta de que é fácil de contratar o leasing, que geralmente inclui um adiantamento de três meses de leasing, o que é mais barato do que comprar um avião. Mas sai bem caro para cancelar o contrato antes da hora. E nesse fogo cruzado, quem está sofrendo muito são as fabricantes. Porque do nada, ao invés de uma fila para receber aviões, agora eles têm que lidar com uma fila para atrasar o pagamento ou cancelar esses recebimentos. E isso afeta toda uma cadeia produtiva que vai muito além do chão de fábrica em Everett, que é da Boeing, ou Toulouse, da Airbus. Por isso, é natural que os preços dos aviões, nesse momento, fiquem mais baixos, que é para estimular a compra desses equipamentos. E que com muitas companhias fechando, ou mesmo devolvendo e vendendo aviões, o mercado de aeronaves usadas fica saturado. Provavelmente, a gente vai ter um aumento de A330 e Boeing 777 convertidos para cargueiros, por exemplo. Até porque o mundo percebeu como a carga aérea é fundamental. Foi dos poucos setores que cresceu durante a crise, com o transporte rápido e eficiente de comida, remédios e produtos de grande valor agregado. Nesse contexto, as companhias que têm frotas mistas entre aviões próprios e leasing acabam tendo mais flexibilidade para gerar caixa e diminuir os custos. Mas e o futuro? Bem, além de que, como toda crise, essa também terá um final, saber mesmo ninguém sabe como vai ser o futuro. Mas tudo indica que o pior já passou. E enquanto não inventarem o teletransporte, a aviação está garantida. De qualquer forma, o estrago está feito e há previsões da IATA de que a aviação vai crescer muito pouco nos próximos anos. Chegando em 2025 a níveis 10% abaixo dos esperados antes da pandemia. Mas, como todo copo meio vazio, esse também tem um lado meio cheio. Se a gente está com tráfegos de meados dos anos 80, significa que o mercado vai crescer o equivalente a 40 anos em apenas 4. Não vai ser algo impressionante de acompanhar? Então, vamos esperar. Se inscreva no canal para mais conteúdos assim cheios de informação. Deixe o like se curtiu. Apoie o canal se puder apoiar. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Obrigado.